Você já ouviu falar de uma planta chamada zimbro? Provavelmente não, porque não é muito conhecida para nós aqui no Brasil, já que o Brasil não é um bom produtor de zimbro. Na verdade o zimbro é uma frutinha bem pequenininha azulada, é também conhecida como bagas de zimbro, e o nome do zimbro é berry. Assim como nós temos outras variações da família berry, como strawberry, blueberry, blackberry, essas denominações que pertencem à família berry, geralmente elas têm algo muito em comum, é uma planta medicinal. Agora uma coisa interessante é que essa ideia de medicina usando as plantas, isso é muito antigo. Existem relatos, por exemplo, do zimbro sendo usado como um digestivo lá no antigo Egito, que é um dos berços da humanidade, digamos assim. O zimbro usado pelos egípcios para promover essa coisa da digestão mais leve, mais tranquila, porque ele trabalha no fígado, produzindo bile e toda essa coisa. Agora, algo interessante é que há muitos anos atrás o pessoal começou a usar as plantas medicinais adicionando algum destilado, adicionando álcool e muitas outras que nós chamamos de bebidas fortes. Hoje, por exemplo, o zimbro é utilizado na fabricação do gin. Dizem que quem idealizou essa coisa do gin, que é uma bebida que muita gente conhece, foi um médico. E esse médico, ele tinha por ideia, a finalidade dele era adicionar zimbro a um destilado, ou então, quem sabe, a um álcool de cereais e produzir um remédio. Inclusive, a história diz que muitos soldados na Segunda Guerra Mundial utilizavam o gin. O nome gin surgiu da palavra zimbro em francês e depois foi, digamos que, modernizado pela língua inglesa, ficando apenas a palavra gin. Mas a essência da bebida gin é o zimbro. O zimbro, ele é adicionado e aí você tem aquele sabor característico dessa planta medicinal. E existem outras bebidas que nós conhecemos que também são produzidas usando plantas medicinais. E voltando pouco tempo na história, por exemplo, no Brasil, muitas pessoas usavam adicionar plantas medicinais no vinho, colocavam na cachaça, colocavam na vodka e até mesmo no gin, que é utilizado o zimbro. Mas existem produtores de gin que, além do zimbro, colocam outras plantas medicinais ou até mesmo algumas especiarias, como canela, como coentro, junto na fabricação do seu gin. Ou seja, é um gin diferenciado. Aí cada produtora desse tipo de bebida tem a sua particularidade. Mas é algo interessante. Tudo isso, essas bebidas que têm essências naturais de plantas, elas começaram com uma ideia. A ideia de produzir um medicamento fitoterápico usando destilado, usando álcool, usando algum componente que pudesse arrancar os princípios ativos da planta para a pessoa tomar e melhorar os problemas que ela estava tendo. A gente sabe que a medicina tradicional que a gente tem hoje, aí perto da sua casa, que você vai lá no médico, isso tem menos de 200 anos. A farmacologia, essa coisa de farmácia, produtos farmacológicos, isso tem pouco mais de 100 anos. Ou seja, antes disso, tanto na Europa quanto na China, quanto em Israel, ou até mesmo no Egito, utilizava plantas medicinais. Você não tinha outro tipo de medicamento para usar se não fosse plantas medicinais. Então, plantas medicinais têm uma longa história. E a ciência hoje está demonstrando que realmente os compostos fitoquímicos das plantas, eles melhoram muitos parâmetros no que diz respeito à nossa saúde. A fitoterapia é o nome que se dá ao estudo das plantas para você colocar como medicamentos, como tratamentos alternativos para a sua saúde. E a fitoterapia é uma das matérias do curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Esse curso, o curso de naturopatia, tem uma duração de dois anos. Você faz esse curso em uma modalidade muito interessante, que é a modalidade de extensão acadêmica. Você não precisa ter um curso superior para você fazer esse curso. E esse curso tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos, você vai aprender, além da fitoterapia, muitas outras disciplinas que estão relacionadas aos tratamentos naturais. Tratamentos naturais que sempre foram utilizados nas medicinas mais antigas. Porque há muitos anos atrás não existia a medicina que a gente tem hoje. E isso funciona. E a ciência tem demonstrado. No final de dois anos, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e pode atuar na área da saúde natural como um naturopata. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, ensinar o pessoal como prevenir as doenças e como tratar muitas doenças que a gente chama de doenças modernas. E o melhor, usando métodos naturais. Esse curso é totalmente online. Você não precisa sair da sua casa. E as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. Isso é muito bom para você interagir com o seu professor dentro do ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde. usando métodos naturais, não usando essas químicas loucas que a gente tem no dia a dia, essa é a sua oportunidade. Faça a sua inscrição, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o PHD, o Dr. Naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Não importa a sua idade. Você pode fazer esse curso e começar a trabalhar na área da saúde natural.